Pois muito bem, meu pequeno gafanhoto, eu quero falar com você da Polícia Federal e eu quero responder também a pergunta aqui do Zeca Urubu, o inscrito do meu canal adora esse nome também, é diferente do desenho, se não me engano tem um desenho que tem o Zeca Urubu. E gente, eu quero falar então aqui do concurso que para mim é o melhor, é o melhor concurso que você tem para fazer, para você que é da área policial. Então, qual concurso que eu estou falando? É o concurso da Polícia Federal. E se você não me conhece, meu nome é Marlon Ribeiro, o Mister M dos concursos. Tem esse canal aqui que vem trazer sempre informação importantíssima, eu tenho 24 concursos, desses 24 concursos eu tenho 6 nomeações. Então, tenho uma experiência em todo que é tipo de concurso. Eu fiz concurso desde Prefeitura, Correio, Técnico Bancário, Técnico Judiciário, Técnico Ministério Público, Oficial de Promotoria, Auditor de Controle, Auditor Fiscal, Analista Fazendário, que foi o último que eu consegui a aprovação, estou aguardando a minha nomeação. O que eu quero trazer para vocês é que nas 6 nomeações que eu tive também foram diversos cargos, então eu tenho um pouco de entendimento de como funciona, de como que é o estudo para você chegar competitivo e qual o concurso melhor que eu acho que aqui é o da Polícia Federal. Lembrando que, respondendo a pergunta do Zé Corubu, mas primeiro falando para você que não sabe, eu fiz o concurso da Polícia Federal em 2021. Na verdade, meu canal praticamente ele nasce, antigamente, até 2021, eu fiz o canal em 2013, colocando alguns macetes, algumas dicas de como memorizar algumas questões de estudo para concurso. Não foi algo assim que bombou o canal, eu tinha algumas visualizações pequenas, eu não tinha praticamente nem mil inscritos, até o dia, acho que foi dia 21 de maio de 2021, quando eu vou fazer a prova da Polícia Federal e eu começo a gravar então toda a dinâmica, eu fazendo a prova em Porto Alegre, o resultado pós-prova, análise do meu gabarito, eu corrigi o gabarito aqui no canal, eu fiz as duas da manhã, eu vendo o resultado que meu nome não constou na lista de aprovados para a segunda fase, para ter a discursiva corrigida. Então, tudo aqui no canal, isso aí me projetou aqui no YouTube que hoje a gente está praticamente com 40 mil inscritos, então em apenas aqui, 3 anos, 21 de maio é 3 anos e 1, 2 meses, a gente conseguiu chegar a 40 mil inscritos. Então, graças a você que confiou no meu trabalho também, que eu venho trazendo aqui diariamente, falando de concurso para vocês. Então, esse concurso da Polícia Federal, eu posso dizer assim que eu sou uma cobaia, uma prova viva de como que é um concurso, que você tem a chance sim de chegar competitivo para uma prova como essa da Polícia Federal. Lembrando que eu voltei a estudar para concursos por N situações, eu passei no último concurso em 2010, então praticamente em 2010 eu me propus a ficar 10 anos sem estudar para concurso e até mesmo me aposentar. Na verdade, o cargo que eu exerço de oficial de promotoria tem um bom salário, é claro que Polícia Federal tem um salário melhor que o que eu exerço hoje, mas tranquilamente, aqui eu estou levando a minha vida, estava tudo certo, até que houve um problema de saúde com meu pai, que teve um AVC, então eu vi que o dinheiro acaba facilmente com problemas de saúde. Então, eu acabei retornando para os estudos aqui exatamente em 2020, quando encerrou-se os 10 anos e eu decidi novamente voltar para o universo de concurso, para a área de auditoria, fazendo concurso de auditor, sendo que, então a partir desse estudo que eu estava, depois de 6, 7 meses de estudo, eu verifiquei assim que teria chance saindo um concurso para a Polícia Federal, sendo que para auditor demora muito tempo para você chegar competitivo, então eu saberia que eu demoraria no mínimo mais 1, 2 anos para chegar competitivo para concurso de auditor. E quando saiu o concurso da Polícia Federal, essa é uma dinâmica que eles têm, que é cobrar muito forte a contabilidade e a tecnologia da informação. Ou seja, é um outro universo de concurso. Se você estuda para concurso policial, que cobra muito direito, direito constitucional, administrativo, direito processual civil, penal, esses negócios, cara, Polícia Federal não é assim. O que vale ponto na Polícia Federal é você saber muito bem de TI e você saber muito bem de contabilidade, porque se você pegar, então, são 24 questões de contabilidade, 36 de TI e 24 de português. Pegando essas 3 questões aqui, você tem o que? 48 mais 30, 78? Se eu não me engano, são 78, né? São 24, 24, 48 mais 30 são 78 de 120 questões, ou seja, é muita pontuação vinculada a essas matérias que eu trouxe para você. Então, praticamente, sem direito você consegue a sua nomeação nesse concurso, tá? Então, basicamente, se você tiver um pouco de direito, você não precisa ser o cara, o crânio de direito, porque não é o que vale ponto na Polícia Federal. Você tem que ser bom em TI e tem que ser bom em contabilidade. Mas, é um concurso que você consegue chegar competitivo novamente, né? Com sete meses de estudo, tá? Então, eu migrando, claro que eu já tinha visto contabilidade, né? Isso me ajudou bastante. Então, eu já tinha matéria de contabilidade, tinha que ver todo o resto, TI e estatística. Eu achei muito difícil, eu estudei toda a primeira parte de estatística. A segunda, eu não consegui ir bem, não consegui saber nada mesmo, né? Então, acabei deixando em branco a minha prova de estatística. E tem amigos que saíram negativamente da prova porque tentaram fazer a prova aí da Sebrasp, tá? Então, a Sebrasp cobrou muito pesado. Eu não sei se vai vir essa cobrança para a estatística este ano, né? Esse próximo concurso de 25, tá? Mas, de qualquer forma, como eu falo para vocês. Então, eu saí de um concurso que eu tinha contabilidade em sete meses, consegui estudar o resto e comecei, fiz bastante simulado também. Eu me preparei para tirar uma nota aí na média de 60, 70 pontos. Isso aí que eu esperava para o cargo de escrivão, que foi o cargo que eu me inscrevi, já que no concurso anterior a nota de corte tinha sido, acho que em 2018, 49 pontos de 120. Eu me preparava aí com 60, 70. Com certeza eu colocaria meu nome aí entre os aprovados para a segunda fase. Só que nós tivemos então um pouco da migração para o cargo de escrivão e isso aí é uma incógnita também nesse próximo concurso. Será que vai continuar, talvez, um número maior de inscritos para escrivão porque a nota de corte é menor? Ou será que vai ter mais gente para gente, né? Para o cargo de agente federal? Isso é uma questão. Lembrando que a nota de corte ficou 66, então eu tirei 60, mas a nota de corte foi 66 para escrivão e a nota de agente administrativo, de agente da Polícia Federal foi 75 ou 77, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza exata agora desse número, mas você pode ver que é uma boa diferença, né? Então a nota de corte sendo menor para escrivão, muita gente faz, se inscreve para escrivão também nessa expectativa de conseguir a aprovação com uma nota de corte menor porque não tem o sonho de ser um agente da Polícia Federal, né? Pode ser escrivão tranquilamente. Eu gosto desse setor investigativo, então para mim, escrivão seria perfeito também, né? Não tem aquele sonho de ser agente para ir para combate e tal. Esse era o meu sonho, era ser realmente nessa Polícia Federal um cargo mais assim dinâmico de investigação, de já fiz escuta telefônica pelo Ministério Público, né? Então gosto desse trabalho investigativo. Mas muito bem, então essa foi a minha experiência que eu tive. Em sete meses eu cheguei competitivo, em sete meses eu consegui chegar dentro daquele ponto que eu queria para o concurso, tá? Então é um concurso que, novamente, este nós temos um aumento de salário, então isso pode ocasionar com que nós temos uma concorrência maior do que o outro ou no mínimo igual. Então nós teremos uma concorrência grande. Nós temos a expectativa das vagas, não sei se vamos ter tantas vagas, mas a probabilidade é que se mantenha, pelo pedido que foi feito, é de que se mantenha esse nível de número de vagas, parecido com o último concurso. Eu achei muito parecido o pedido, né? De vagas pra gente, pra escrivão, pra delegado. Então eu acredito que, novamente, você vai ter uma boa chance de fazer um concurso. Sendo que agora o relógio corre, né? Eu, a minha opinião, sendo sincero, PRF, novamente, não vendo cursinho, não vendo nada aqui, PRF, eu já falei. Gente, concurso não sai. Já a Polícia Federal, a gente está cada vez mais perto desse concurso e cada vez mais perto eu acho que vai acontecer que nem em 2021, 2021, né? Que a prova foi em maio de 2021, eu acho que a prova deve vir aí nesse início de 2025, março até junho. Então de março até junho nós teremos a prova, ao meu ver, da Polícia Federal. É um palpite que eu tenho, tá? Eu acho muito plausível que aconteça isso, que pro final do ano a gente tenha o edital ou logo no início do ano em janeiro, tá? E o que a gente tem de notícia? Agora, trazendo notícia pra você aqui no canal sobre a Polícia Federal. O presidente da Associação Nacional dos Peritos, né? Willie Walf, Willie Wonka, né? Willie Walf aqui, informou que o novo concurso poderá ser realizado até o ano de 2025. De acordo com o Walf, o edital tem expectativa que seja publicado no final, olha, eu não, tá? Eu só tinha lido o título da mensagem, eu não li ainda a reportagem e novamente a reportagem vai falar aquilo que eu penso também, tá? No final do ano de 2024 ou no ano que vem. Vale lembrar que a Polícia Federal já solicitou o novo certame para oferta de 57 vagas para perito criminal, tá? Esse é um detalhe. Inclusive, eu não respondi o Zeca Urubu, né? Então o Zeca Urubu me perguntou, Mr. M, você vai fazer o concurso da Polícia Federal? Então o que eu digo pra vocês, meu tá ficando um gafanhoto? É o seguinte, olha. Gente, Polícia Federal, o salário para 2026, né? Eu acho que tá um 13 mil, 14 mil, alguma coisa, né? Então o salário do concurso que eu passei é exatamente esse mesmo valor, né? Então eu vou receber lá onde eu vou trabalhar, se você faz Amazonas, também o salário inicial é 14 mil reais. Então, por isso, né? Eu estou aguardando a minha nomeação que eu espero que saia em 2025, né? Então, basicamente, eu, depois de tanto estudar, eu estou disposto a não mais fazer concursos, né? Ainda mais, assim, muito parecido, né? Com valor de salário muito igual. Então, eu não penso em fazer o concurso para a escrivão da Polícia Federal. Se essa é a pergunta do Zeca Urubu, eu respondo agora, né? Pode ser, né? Não digo que digo sempre que nunca, mas pode ser aqui que talvez, no final do ano, talvez, de como tiver a situação, eu mude de ideia e faça até o concurso, né? Mais por um experimento, assim, né? Se for para o cargo de escrivão. Como um experimento de como montar um plano de estudo, de como estudar para esse concurso, né? Para auxiliar você que é inscrito do canal, para a gente conseguir aí tentar discernir de que forma melhor estudar, quais as matérias, né? Buscar fazer simulado, buscar tudo aqui para ajudar você e para eu estudar também como um título de experimento. Mas, possivelmente, como eu digo para vocês, como a Polícia Federal, a assunção do cargo são para áreas remotas, né? Longe das capitais, né? Então, eu não assumiria o cargo de escrivão, por mais que tenha a chance de você voltar para perto da sua cidade. Então, estou mais para assumir o cargo onde eu passei, que seria para a capital, né? Para trabalhar em Manaus. Então, por isso, sendo uma capital grande, apesar de ser totalmente diferente de onde eu moro, que é o Rio Grande do Sul, eu estou disposto a viver aí, a me tornar um amazonense, né? No estado do Amazonas ou um manauar aqui, quem mora em Manaus. Então, essa é a minha dinâmica. O que eu digo para vocês assim, olha, gente, o que poderia acontecer que talvez eu o faça seria o seguinte também, tá? Ver muito claramente, assim, final do ano, essa questão da minha família, tudo também, que eu estou numa rotina agora dando mais atenção para a minha família, mais atenção para o canal aqui também, que eu trago para vocês sempre um conteúdo aqui todo dia. Então, isso leva tempo, toma tempo da minha vida também para o canal. Então, eu teria que abdicar do canal um tempo para estudar para concurso também, se eu fosse fazer uma prova com nível de passar, como eu penso que eu poderia fazer aqui para o cargo de perito, tá? Gente, nós teremos 50 vagas para perito criminal. E aonde que eu poderia entrar? Eu sou formado em Ciências Contábeis, até por isso eu fiz o cargo de jornalista fazendário. Então, eu poderia fazer o concurso para perito criminal da Polícia Federal, que é o mesmo salário do delegado. Se eu não me engano, aí iniciei em 23 mil, 24 mil. Então, aí sim, né? Aí sim dá para fazer e para passar. E com certeza, como perito criminal, eu iria para qualquer lugar do Brasil, sem problema nenhum, para receber esses 23 mil reais iniciais aqui na função de perito, tá? Certo? Então, aqui eu vou aguardar, vou verificar se realmente vai se concretizar essa questão do concurso de perito. Aí, talvez, sem Zeca Urubu, eu possa fazer o concurso para querer assumir e querer passar, tá bom? Então, eu respondi a pergunta do meu inscrito Zeca Urubu. Então, nós teremos aqui, olha só, como eu falei, as vagas estão muito parecidas, ó, 1.115 vagas pedidas para agente federal, 364 vagas para escrivão de polícia, né? Muito parecido com o último concurso. Delegados 261 e papiloscopista 13 vagas. E os cargos de administrativos, olha, 789 vagas para agente administrativo. Então, é um número legal de vagas, mas como a gente disse, esse é o concurso agente administrativo que está uma lenda, né? Já era para ter saído no outro e não saiu. Que não é o caso aqui, para quem eu estou falando aqui, que é o concurseiro policial. Então, gente, eu acho que ganha grande força, tá? Então, além disso, o presidente revelou que o curso de tecnólogo ainda é aceito para o concurso da Polícia Federal para perito criminal. Importante destacar que uma minuta de proposta apresentada, né, que tem interesse em não aceitar mais o ingresso de candidatos concurso tecnólogo. Então, aqui o presidente do sindicato ainda garante, né, que o próximo concurso será com tecnólogo, será válido. Eu também acho, tá? Então, para mim, não haverá tempo hábil para tirar o tecnólogo deste próximo concurso da Polícia Federal. Inclusive, uma pesquisa do Volts, né, no canal dele, mostra que 40% das pessoas que estudam para a Polícia Federal tem o curso de tecnólogo, ou seja, não são bachareis. Então, olha só a grande repercussão que teria não aceitar o concurso, o curso de tecnólogo, né, o superior de tecnólogo como requisito, como aceito como um dos requisitos aqui para você assumir o cargo de policial federal, né, tanto agente, escrivão, seja qualquer um deles. Então, gente, novamente, eu digo para vocês, para mim aqui, você não pode perder tempo, nós estamos aqui no dia 24 de junho. Foi basicamente nesse período, e por isso que é complicado, né, até para eu voltar a estudar para o concurso. Foi nesse período aqui, em junho para julho, que começou a ficar muito forte a questão da Polícia Federal em 2020. Foi aí que eu migrei da carreira fiscal e comecei a estudar para o concurso da Polícia Federal. Então, não tem mais tempo assim para vocês, nossa, vou começar a estudar. Não, agora é a hora de você focar, tá? A Polícia Federal é um concurso diferente, então você tem que ter foco para passar nesse concurso. Para ter foco, você tem que estudar mesmo, fazer um cronograma e seguir a risca, porque eu acredito também que no início de 2025 nós teremos esse concurso, o edital e a prova no primeiro semestre de 2025, a minha humilde opinião aqui no canal Mr. M dos Concurso, tá certo? Gente, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Mr. M dos Concurso e ainda a gente vai ver como que vai ser, mas gente, de qualquer modo, esse vai ser o carro-chefe aqui do canal, o principal concurso aqui que eu vou acompanhar e que eu vou dar dicas aqui, tentar trazer uma forma de estudar para ajudar você a estudar também, como eu fiz no cara de escrivão. Muita gente pode dizer assim, ah, mas o cara vai ajudar e não passou no último concurso, né? Gente, tem N e N concursos, né? Tem formas de você estudar para chegar, como eu digo, né? Não são todos os concursos que eu passei, eu fiz 24, passei em 6, quer dizer, passei não, fui nomeado, né? Aprovado eu fui em alguns outros, mas você tem que chegar competitivo em todos os concursos para você ter chance de passar. Não é todos que você vai passar, mas tem que chegar com chance, competitivo para conseguir a aprovação e foi isso que eu fiz? Em 7 meses ali que eu pude, que foi a partir de julho praticamente, né? Então eu migrei para a carreira aqui de policial, para polícia federal e consegui chegar, fazer um bom trabalho e chegar competitivo. Não consegui a aprovação, então tem N fatores, gente, tá? Dia da prova tem muitas questões, eu acho que em contabilidade, que eu estava indo muito bem nos simulados, acabei faltando justamente na matéria que eu estava, que eu estudei mais, né? Que eu vinha da área de fiscal, então foi a matéria que eu acho que me tirou alguns pontos que poderiam me colocar na segunda fase. Também a questão de estatística, de não ter conseguido aí fazer nada de estatística, deixar tudo em branco, se eu tivesse tido um bom aproveitamento, com certeza eu também poderia ter passado para a segunda fase. Então, alguns detalhes que a gente tem que acertar, que pode fazer tirar você da vaga, como aconteceu comigo. Se você fizer isso da forma correta, pode ser que com isso você consiga realmente fazer uma ótima prova, né? E tem tudo, tem um dia também, né? Tem um dia que você vai e dá certo, cai as questões daquilo que você estudou e tem dia que você parece que dá tudo errado o que você estudou e olha, a maioria caiu aquilo que você não estudou e você falta algumas questões para você ir muito bem na prova. Então, tudo isso, por isso que eu digo assim, a gente tem que fazer concurso, porque o dia perfeito chega, gente, o dia perfeito chega e o dia perfeito faz com que você tenha o seu nome publicado no diário oficial, que é isso que a gente quer, tá bom? Então, um grande abraço, se inscreve no canal, não deixe de participar aqui do nosso Mr. M dos concursos, vem fazer parte da família Mr. M, rumo à Polícia Federal, com certeza, ó, muitos inscritos daqui, por mais que eu não passei, fiz entrevista com alguns colegas e amigos e muitos foram aprovados, muitos hoje são policiais federais, são policiais rodoviários federais e me mandam aquele abraço sempre, né? Olha, Mr. M, lembra aquele tempo lá que a gente estava estudando, então olha, agora estamos aqui colhendo os frutos, já entrei, estou trabalhando, então é isso que a gente quer ver, independente de onde for, né? Mesmo que seja aí pro interior, né? Se é o seu sonho, então vai atrás dele. Grande abraço e Deus no controle, sempre! Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal, deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor, e também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família M-Extreme dos concursos!